Prós e contras de beber álcool para aqueles que desejam melhorar a vida saudável, deve-se controlar a quantidade e a frequência do consumo de álcool. Os riscos e benefícios do consumo de álcool podem variar de pessoa para pessoa com base em fatores como idade, sexo, estado geral de saúde e histórico familiar. Benefícios potenciais para beber álcool O consumo de álcool, em geral, tem efeitos negativos para a saúde, mas o consumo moderado de certos tipos de álcool pode trazer benefícios como ajudar as pessoas a relaxar e não se sentir estressadas em situações sociais. Os vinhos tinto e branco possuem antioxidantes, podem reduzir a inflamação, proteger contra doenças cardiovasculares e possuem polifenóis anticancerígenos. Enquanto o vinho tinto é conhecido por ter mais polifenóis, os polifenóis encontrados no vinho branco incluem catequinas, epicatequinas, quercetina e resveratrol. Vinho pode ajudar na perda de peso O vinho reduz o risco de doenças cardíacas e derrames devido às propriedades anticoagulantes A cerveja contém um composto de silício que pode ajudar a promover a saúde óssea e prevenir a osteoporose. Alguns estudos sugerem que o consumo moderado de bebidas espirituosas como o uísque, gin ou tequila pode ter efeitos anti-inflamatórios ou reduzir a febre. O álcool pode ser usado para a esterilização de feridas e higienização diárias. Figura 2 Health.harvard.edu A melhor maneira de manter uma boa saúde é beber álcool com moderação ou evitá-lo completamente. Contras para beber álcool Os riscos e benefícios do consumo de álcool variam de pessoa para pessoa e dependem de vários fatores, como idade e sexo. Estado geral de saúde e histórico familiar O álcool pode ser viciante e levar à dependência e abuso O consumo pesado e prolongado de álcool causa doenças hepáticas, cardíacas, câncer, pressão alta e outros problemas de saúde. 3. O álcool pode prejudicar o julgamento, levar a decisões ruins e comportamentos perigosos, como dirigir embriagado. 4. O álcool interage negativamente com medicamentos para reduzir sua eficácia ou causar efeitos colaterais prejudiciais. 5. O abuso de álcool pode levar a problemas financeiros devido à perda de emprego, aumento dos custos de saúde, diminuição da qualidade de vida dos indivíduos e suas famílias, aumento de despesas desnecessárias, perda de produtividade e dificuldade de realizar o trabalho sem prejuízos. 6. O álcool aumenta o risco de lesões e violência. 7. O álcool aumenta em prisões policiais. 8. Leva a riscos de morte prematura e incapacidade entre pessoas de 15 a 49 anos. O álcool é uma das principais causas de morte em todo o mundo. O álcool é uma das principais causas de morte em todo o mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS. As mortes causadas pelo álcool são causadas por dirigir embriagado, suicídio e mais de 200 doenças e lesões, como doenças do fígado, certos tipos de câncer, derrames e distúrbios de saúde mental. O consumo excessivo de álcool deve ser evitado devido aos impactos à saúde. Certifique-se de beber álcool com moderação, evite-o completamente e ou consuma apenas certas bebidas alcoólicas algumas vezes por semana. Certifique-se de consultar um médico para obter conselhos especializados. Citações. 15. CDC Clínica Mai o YouTube Doutor Stein Eckberg. Bem-vindo ao canal Level Up. With Alissa Mai no YouTube, onde me dedico a elevar todos os aspectos da sua vida e da vida de outras pessoas por meio do compartilhamento de informações globalmente. Aqui estamos empenhados em fornecer insights de primeira linha em negócios, finanças, saúde, relacionamentos, amor e uma infinidade de outros assuntos vitais. Nosso conteúdo não é apenas sobre informações, é sobre empoderamento. Acreditamos que ao compartilhar conhecimento, todos podemos alcançar novos patamares de sucesso e realização. O que nos diferencia é nosso alcance global, nos comunicamos em 13 idiomas diferentes para garantir que nossa mensagem rissoe com um público diversificado. Pesquise o álbum da lista de reprodução para o seu idioma. Seu apoio é importante. Cada curtida, comentário, compartilhamento e assinatura alimentam nossa missão de enriquecer vidas por meio do poder da sabedoria compartilhada. Junte-se a nós em nossa jornada de autoaperfeiçoamento e crescimento coletivo, pois juntos contribuímos para a melhoria das pessoas ao nosso redor. Obrigado por assistir. Espero falar com você novamente em breve.